O seu nome é Flor Bela O vizinho é o João À tardinha vão à janela Só à mesma hora é que não O primeiro andar é dela E ele vive no resto do chão À tardinha vão à janela Só à mesma hora é que não Dela é a gata amarela Dele é o pastor alemão E à tardinha vão à janela Só à mesma hora é que não Ler no jardim é com ela Ele prefere o saguão À tardinha vão à janela Só à mesma hora é que não Ela não vê a novela Nem ele filmes de ação À tardinha vão à janela Só à mesma hora é que não Um dia estava tão bela Um dia estava tão bela Ele demorou-se enfim À tardinha nessa janela E à mesma hora é que sim Onde está a novela E a novela E a novela E a novela Obrigado.